Chegou, gente, a ser a R$ 4,59, R$ 4,59 e o álcool, o etanol, R$ 3,47. Gente, gente, os menores preços encontrados em João Pessoa. Gasolina R$ 4,59, o etanol R$ 3,47. Eita, Poliana, conta pra gente. A pesquisa mais recente do PROCON de João Pessoa foi realizada na última quarta-feira, comprovando, sim, que os postos de combustíveis da capital paraibana estão praticando a redução da cobrança do litro do combustível, no que diz respeito ao valor do álcool, mostrando uma redução de pelo menos 20% em relação à última pesquisa, no último dia 14, com o preço caindo de R$ 3,47 para R$ 3,27. Aqui nesse posto, que a gente está agora no bairro da Torre, pode ser encontrado a R$ 3,29. A gasolina comum aqui em João Pessoa também apresenta redução. Pode ser encontrada a R$ 4,59, isso para pagamento à vista. Esse valor pode chegar até R$ 4,99. Há uma diferença se o consumidor fizer a opção em pagar no cartão de crédito. Partindo do preço de R$ 4,59, ele também pode encontrar até R$ 5,44, isso da gasolina comum. Já o preço da gasolina aditivada está oscilando em R$ 4,79 e R$ 5,69. Teve redução também no preço do litro do diesel, saindo de R$ 6,55 para R$ 6,46, apresentando uma redução no que diz respeito à última pesquisa, onde podia ser encontrado por até R$ 7,29. A gente também tem nessa pesquisa o preço do GNV, ele que vem mantendo a R$ 4,95. Saiu, na verdade, de R$ 5,37 para R$ 5,39 em alguns postos de combustíveis. Então, Flávio, a melhor pedida, como sempre a gente vem alertando aqui aos consumidores, ainda é pesquisar. Já podemos, então, comemorar, sim, uma certa redução nesses 108 postos que foram observados durante essa pesquisa do PROCON de João Pessoa. Eu volto com você aí no estúdio. Poliana, que bom que você trouxe essa notícia. Olha aí, ó. Ai, redução da gasolina, redução do etanol, redução do preço do dia. Parece que a gente está ouvindo uma música, uma música bonita, uma música boa de ouvir. Mas tá bom, sim, né? Tá melhorando, não tá? Vai chegar no preço que tava. Porque vai falar assim, ah, você vai reclamar também disso. Gente, vamos combinar que pode baixar. Eu acho que o ideal da gasolina era R$ 2,50. Falei, pronto, falei. Bom, com R$ 3,00, vamos mudar de assunto? Porque com R$ 3,00, você pode...